Um ciclone extra-tropical está a provocar inúmeros estragos no sul do Brasil. Quase 3 mil pessoas ficaram desalojadas. O rio que passa pela cidade de Praia Grande, em Santa Catarina, transbordou. Enquanto os motoristas esperavam o momento certo para atravessar, esse surfista aproveitou para se divertir. Apesar da queda, ele não se machucou. Em várias cidades do estado, choveu em um dia o volume esperado para todo mês de maio. Tanta água fez esse rio transbordar em Santo Amaro da Imperatriz. Quatro trabalhadores rurais ficaram ilhados por 12 horas, até serem resgatados pelos bombeiros. Na cidade de Orleans, a chuva causou o desmoronamento de um barranco. Por pouco, essa escola não foi engolida pelo buraco. Em Criciúma, cinco famílias ficaram desalojadas e foram para abrigos improvisados. O esforço que a gente faz é por eles mesmo, para salvar os cachorros, porque o resto a gente largou lá. Em Joinville, uma árvore de 15 metros caiu nessa casa. O telhado ficou destruído. Em São Joaquim, dois homens morreram afogados depois que o carro em que eles estavam caiu em um córrego. Santa Catarina e Rio Grande do Sul continuam em estado de alerta. A previsão para hoje é de mais chuva, com possibilidade de tempestades e de ventos de 90 km por hora, causados pelo ciclone extratropical que passa pela costa dos dois estados. Na cidade gaúcha de Lajeado, o nível do rio Taquari passou dos 20 metros e transbordou. Os moradores precisaram ser encaminhados a abrigos da prefeitura. 2.300 pessoas estão desalojadas em todo o estado.